Olá meus queridos nós iremos hoje fazer aqui um lanche de contra filé vou mostrar para você que eu tenho aqui disponível né tem aqui uma peça aqui de mussarela tem um contra filé aqui ó tem uma baguete com gergelim aqui eu gosto de usar cebola duas cebolas cortadinha já né cebola roxa para aquela aquela cor especial cebola normal 4 dentes de alhos esses alhos para temperar eu gosto que o quando eu tiver ali é dourando ali o contra filé que também possa pegar o gosto do alho limão para colocar aqui o alfaço de algum saladinho em cima tomate dois tomates maionese e nós vamos feitar tudo isso aqui agora vai ser muito bom e você vai acompanhando aí o passo a passo e aí 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 Agora o queijinho Pronto Vamos fechar isso aqui Queridos, olha que maravilha de lanche Ó, suculento, ó, alface, queijo, maionese Vamos experimentar? Hum, que delícia Olá, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, ó Fiz mais aqui uns lanchinhos pra toda a família, ó Que maravilha O negócio aqui tá muito bom, ó Muito alface, queijo, contra filé, ó